Ah, se esse aberto fosse falta de dinheiro Horário de pico, ônibus lotado, trânsito parado Eu dava um jeito, mas esse é o motivo de aberto Tá soprando vontade, tá faltando coragem Não aguentei, apelei pra bebida Vou pedir arrego pra voltar pra sua vida Ah, é que eu tô com saudade, saudade nível arde Daquelas que bate, bate, arde, mas que mete o arde É que eu tô com saudade, saudade nível arde Daquelas que bate, bate, arde, mas que mete o arde É que eu tô com saudade Ah, é que eu tô com saudade Ah, é que eu tô com saudade Ah, é que eu tô com saudade